Então, esse é o novo slide da minha arma, mano, em 3, 2, 1 Sim, rapaziada, eu vou fazer essa loucura Fala, galera, beleza? Pedro Mendes aqui Bom, gente, cá estou eu para mais um vídeo, mano Hoje, rapaziada, é isso que vocês viram na thumb do vídeo e no título, no caso, mano Eu vou fazer essa loucura, rapaziada, mano Eu vou pintar o slide da minha soft, mano Eu tô com muito medo, gente Sinceramente, porque ela tem uns arranhãozinhos, mas não é nada ainda E esses arranhão aqui que tá aqui na frente nem vai sair, porque eu vou pintar só o slide Mano, eu tô realmente com muito medo, muito tenso se eu realmente tô fazendo a coisa certa Mas eu já comprei o material, mano, então agora eu não tô prontando de correr, mano Então, mano, esse vai ser o vídeo de hoje, porque tá no slide da minha soft Então, se você já gostou da ideia do vídeo, mano, já deixa o seu like aí Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, uma 500 inscritos Mano, se inscreve, deixa o like, o like é muito importante Porque é com ele que o YouTube entende que você gosta do meu canal, do meu conteúdo E vai te dar a notificação dos vídeos, vai te notificar dos vídeos Que ela fica assim, desse mesmo jeito aí, ó, dando pra ver o reflexo do meu celular E uma chave de fenda, né, pra abrir a soft e a própria soft, mano Pra quem não sabe, eu vou pintar essa parte aqui, ó Essa parte de cima toda, o slide, até esse biquinho aqui também, mano Eu espero que fique bom, mano, eu tô realmente com medo Eu não sei se fica bom eu pintar só essa parte de cima E essa partezinha não, porque essa parte é a parte daqui Então eu acho que eu pintar tudo vai ficar um pouco estranha, mano Mas não sei, rapaziada, eu tô realmente, realmente com medo, mano Mas se ficar feio, mano, nós compramos outra tinta preta e tinta de preto Logo tudo aí, pra ficar tudo pretona Bom, rapaziada, vamos começar, né, mano Desmontando a soft, rapaziada Vou tentar fazer pra vocês conseguirem ver aí, beleza, ó Tirando o parafuso dela aqui, mano, ó Primeiro parafuso, já foi, beleza? Deixar ele aqui no cantinho, pra se perder esse parafuso, meu patrão Já era Ó, tirando o outro aqui também, ó Tava tirando, né Mano, já deixa o like aí, rapaziadinha Esse aqui tá Tá aqui, já dá pra ver Opa, tá voando pra todo lado aqui Mano, eu acho que eu tirei os dois parafusos daqui, mano, ó Vou abrir aqui pra vocês, ó Abriu já Abriu aqui, ó A mola já tá saindo pra fora Então agora é só tirar pra cá Tirar pra cá, ó Saiu Mano, é esta parte A molinha tá aqui, mano A soft toda linda, bonitinha, cheirosa Gostosinha, como sempre Essa parte aqui, rapaziada, que eu vou pintar Ela já é prata por dentro Então a gente tem uma ideia de como que ela vai ficar, mano, ó Essa parte aqui, rapaziadinha Mano, eu vou juntar elas duas de novo Porque aí vai ficar mais fácil Acho que não, né Eu vou lixar elas separadas Depois eu junto pra pintar logo toda, né, mano Aqui tá a lixa, tá Vamos começar, rapaziada Eu não vou pegar a lixa toda, tá Eu vou tirar um pedaço dela aqui, ó Tá, eu vou tirar um pedacinho só Ainda bem que nós... Consegui rasgar certinho, rapaziada Eu adoro seguir rasgar certinho Mano, vamos começar, rapaziadinha, ó Ai, meu Deus Ah, não, agora já era Foi, já foi, mano Vamos lá, né, mano Vou posicionar aqui as câmeras E vou fazer um time-lapse do lixão das peças Em 3, 2, 1 E vou fazer um time-lapse Um time-lapse Um time-lapse Rapaziada, mano, já dei uma lixada, olha como ela ficou bonita, mano, assim, toda arranhadinha, né? Olha minha mão, mas mano, é isso, eu dei uma lixada, não sei se tá bem lixada E ainda faltou outra parte também, que a outra parte tá pintada, mano Vai, tomara que eu não me arrependa, mano, eu tô com muito medo Vou terminar de lixar aqui, mano, vou lixar essa parte, lixar essa Vou fazer um time-lapse aí, cortar algumas partes também, para o vídeo não ficar tão grande, beleza? Vamos lá terminar de lixar, do meio não sai, rapaziada Essa tinta é realmente uma tinta, eu acho que é tinta óleo, mano E essa tinta, mano, é a mesma marca que eu tenho o meu guidão E a tinta no mesmo dia saiu quase toda, mano, nossa, eu tô cagada de medo, rapaziada Ah, né? Já comprei a tinta, tem como correr, mas não Mano, aqui estão as partes lixadas, mano, eu não sei se eu lixei bem, mano Mas eu acho que mais do que isso aqui, não vai Mano, eu tô com medo de eu pintar ela e ela soltar a tinta e melar o restante que é preto, mano Eu tô realmente com medo, mas mano, já dei uma lixada aqui mais ou menos, tá? Vou colar, colar não, grudar elas agora com os parafusos, grudar não, parafusar, né? Ó, deixa eu botar certo aqui Ó, mano Ó, rapaziada Ó, vou parafusar elas, vou botar elas aqui, ó Mano, aqui tá ela, tá montadinha Vou botar os parafusos, mano, e já vou pendurar ela e preparar para pintar, mano, ó Vou apertar o parafuso dela aqui Dei uma apertadinha Vou botar o outro aqui Bora lá Mano, aqui tá o slide da nossa iSoft, rapaziada, ó Lixada, tá? Eu comprei uma lixa desse tamanho, achando que eu ia precisar de tudo Eu usei um pedacinho só, olha isso aqui Olha o pedacinho que eu usei, mano Eu realmente não sei se tinha que lixar mais, velho Mas eu acho que tá bom, mano Olha o jeito que tá aqui Eu acho que tá bem lixado, mano Vamos começar a pintar Olha a minha mão, rapaziada Mano Medo, rapaziada Sabe o que é medo? Ah, eu esqueci de lixar aqui atrás, mano Mano, vamos lá, rapaziada Eu vou posicionar o celular em algum local Que eu possa pintar essas iSoft E não me mele, não me suje, né, mano E é isso, mano Eu não sei onde é que eu vou prender ela E como que eu vou prender Mas eu vou dar um jeito aqui, mano Um jeito maluco, mas vou dar, mano Bora lá, rapaziada Bom, rapaziada Deu um jeito de prender ela aqui no varal de casa, mano O spray já tá aqui, né, ó Vamos rapidinho pra misturar os resíduos Mano, tá aqui Tomara que dê certo Eu não sei como que eu vou filmar e pintar ao mesmo tempo Mas vamos lá, mano, ó Tá aqui sacudindo, tá bem geladinho E vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada, mano Vamos atirar um pouco de longe, assim Primeiro pra dar uma Rapaziada, essa tinta aqui Eu acho que não vai pegar não, viu, mano Mano, olha isso aqui, ó Vou dar uma burrifadinha aqui Pra vocês terem uma ideia, ó Rapaziada do céu Será que vai ficar dessa cor, mano? Se ficar dessa cor, vai ficar muito estara Mano, olha a cor que tá ficando, rapaziada Rapaziada, mano Olha a cor que tá ficando, rapaziada Nossa senhora, mano Mano, é o seguinte Eu passei a primeira camada, mano Você tá mexendo demais, ó Como vocês podem ver aí, ó Primeira camadinha, tá? E eu tenho que esperar secar Senão ela vai escorrer Porque ela tá de cabeça pra baixo Vou esperar secar a primeira camada E passar umas três camadas Pra ela ficar bem prata, né, mano Porque aqui, ó Você pode ver que tava escorrendo Eu passei o dedo aqui Ficou a marquinha Mas na hora que eu passar a outra mão, mano Ela já vai cobrir Eu espero, mano Tomara que a gente não tenha feito merda, né Mas é isso, mano Vamos esperar secar E quando for pra passar a segunda mão Eu volto com vocês Mano, tem uns três minutinhos Que eu deixei ali Olha a cor que tá ficando, mano E diz que aqui é a secagem rápida, né Mas eu não sei quanto tempo é essa secagem Ah, 15 minutos ao toque Uma hora eu manusei e 24 horas final Então 15 minutos eu posso tocar Uma hora eu posso manusear Então a gente vai esperar 15 minutos pra tocar Uma hora pra manusear, né Eu acho que pra poder parafusar Não sei, mano Mas eu acho que eu vou parafusar só amanhã, mano Então esse vídeo vai demorar mais de um dia Mas pra vocês vai ser uns 10 minutos, mano Mas tá aqui fazendo a aplicação E é isso, mano Vamos esperar os 15 minutos pra segunda mão Rapaziada, enquanto o iSoft não seca ali, mano Vamos aproveitar um pouco dessa tinta Pra pintar um pouco do freio da bike, mano Olha a capa que eu uso pra proteger minha bike, mano Tá maluco Mano, pra quem não sabe O freio da minha bicicleta é freio de alumínio, tá Mas tá um pouco sujo Devido a quedas, né Mas eu vou ver se eu resolvo isso aí, mano Bora dar uma borrificadinha aqui Ainda bem que esse pano tá aqui Porque aí ele protege o restante das coisas, né, mano Esse pano tá aqui pra ele proteger o restante das paradas Vamos lá, mano Eu sempre esqueço de filmar certo as paradas, né E aí Mano, se ficar dessa cor aqui, tá bonito, né Ó, eu tô querendo pintar, mas vai pegar na liva Esse que é o trite da questão Bora lá Mano, olha É, pegou um pouco Mas olha isso aqui, mano Se ficar dessa cor aqui Vai ficar até bonitinho Vou pintar um e deixar aí mesmo Só pra... Só pra deixar mesmo, né Eu acho que não vai ficar muito bom Mano, eu tenho um projeto expressa bike Que vocês não tem ideia, rapaziada Tem uns projetos muito loucos Mas é isso Vamos esperar mais um pouquinho Tá o slide Ali penduradinho, mano Bora dar uma olhada nele Como é que tá Bom, rapaziada O slide já tá aqui, mano Aparentemente já tá até um pouco seco, mano Olha que cor linda, rapaziada Olha isso Olha isso, rapaziada Olha que cor linda, mano Olha o jeito que tá ficando, velho Vamos esperar mais um pouquinho E é isso Ai, softzinha querida Bom, rapaziada Já passou um tempinho, mano Eu já posso triscar assim, ó Que a tinta não sai, beleza? Agora, mano A gente vai dar a segunda mão, mano Vamos dar a segunda mão agora, rapaziada Vamos lá, mano Tá focando bem aí Mano, o negócio é atirar meio que de longe Tá ligado? Agora tá ficando meio chapiscado Tá ficando estranho, mano Será que é só uma mão? Ficando um pouco estranho agora, mano Não sei se era só uma mão Mas agora tá ficando estranho, mano Olha isso, tá ficando meio chapiscado Não sei lá que de achou é Mano, deu uma balançada Nossa, meu celular encheu de coisa, mano Será que isso aqui vai sair, velho? Meu celular encheu de pingo de tinta, rapaziada Do céu Mano, tá aí, né? Segunda mão Vamos esperar um tempo Mas, mano Parece que agora deu uma manchadinha Assim, ficou um pouco estranho, né, mano? Mas é isso Rapaziada Bora Ter fé aí Que o negócio vai ficar da hora, né? Bora lá A gente não vai dar uma sacadinha de tinta É isso, rapaziada Segunda mão concluída Vamos esperar mais um tempinho Pra dar a terceira mão Pra ficar uma coisinha Bem revertida Bem forte, mano Tá aí bonitinha E é isso, rapaziada Vamos esperar mais 15 minutos Pra terceira mão Rapaziada Eu dei a segunda mão ali, né, mano? Agora vamos esperar mais 15 minutos Mano, a primeira mão tava bonita Tava pratona Aí eu passei a segunda E ficou um pouco mais estranha Mais fosca Eu não sei, mano Eu não sei se era só uma mão, mano Não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada Mas é isso, mano Já foi, já foi, né? Agora é só eu esperar a merda ficar pronta Mano, mas eu acho que vai ficar bonito, rapaziada Eu acho que vai ficar bonito Eu vou dar a terceira mão Se precisar eu vou dar a quarta E aí eu já não vou mais mostrar pra vocês Vou mostrar a montada E, mano, tem muito que a gente me... É, comentou ideias de vídeo Tem gente pedindo pra me fazer um vídeo Atirando com a minha sorte Tem gente pedindo pra me reagir ao canal Mandar salvo Então, mano, é... Um salve pra todo mundo aí O nome da pessoa que pediu salve é o Sérgio, beleza? Se eu achar o comentário dele tá aqui Se eu não achar, não vai tá aqui Mas, mano, o vídeo dá sorte Eu quero fazer um vídeo atirando em coisas aleatórias com ela Mas eu tô pintando agora Então vai demorar um dia Eu vou deixar ela quietinha uns dois dias Pra tinta secar bem Porque eu não quero que aconteça com o meu guidão, mano Que o meu guidão eu pintei Quinze minutos depois eu levei na oficina O cara teve que mexer com a mão cheia de graça Virou uma... Ficou preto o guidão, mano Então eu quero deixar bonitinho Que as coisas com calma saem melhor, mano Então todo mundo que tá comentando ideia de vídeo Logo, logo eu vou tá realizando aí, beleza? Rapaziada, mano É... Já passou quinze minutos e tal Eu vou dar a terceira mão agora, mano Tá ficando muito linda E, mano, vai sobrar muita tinta Então comente aí Ideias Se vocês querem que eu pinte o meu pneu de prata Talvez um especial de quinhentos Escrito fosse ser isso Mano, muitas loucuras vão vir por aí, beleza? Comentem o que vocês querem que eu faça Com o restante do spray que ainda sobrou, ó Ainda tá... Um bique assim ainda, mano Muito spray mesmo Vamos pra terceira mão No nosso slide Da nossa iSoft Rapaziada, mano Olha que coisa linda, véi Olha como é que tá ficando Mano, tá muito bonito Vou passar a terceira mão aqui agora, mano Mesmo assim, só pra Dar aquela, sabe, ó Porque o negócio tem que pegar bem, rapaziada O negócio tem que pegar bem mesmo, ó Porque se ficar pouca tinta, mano Nas primeiras pegadas que eu der Vai sair, mano, ó Então muita tinta Tem que ser botada Beleza, ó Nossa, tá voando tinta na minha cabeça Na minha cara Eu tinha que estar de máscara, mas Ah, eu tinha que estar de máscara Eu já ia dizer que não tem máscara Mas olha o tanto que tem ali, ó No varal Coronavirus Mano Tá ficando top Tá ficando da hora Ó Tá ficando show Eu acho que a terceira mão Já foi dada com sucesso, né Terceira mão dada com sucesso Aí, ó Não pode dar muito Pra não escorrer e manchar tudo Mano Terceira mão dada com sucesso Vamos esperar mais 15 minutos E dar a quarta mão Eu vou dar uma cinco mão, mano Eu quero que fique grosso Fique bonito, tá ligado Olha que bagulho lindo, mano Ó, no sol, assim Eu acho que vai ficar da hora, rapaziada Eu tava achando que ia ficar feio Mas eu acho que vai ficar top Mano Agora eu vou lavar a área aqui de casa É o tempinho Que é os 15 minutos Que vai terminar de secar ali E vamos para a quarta mão Bom, rapaziada Como eu lavei a área de casa ontem Hoje ainda tá bem limpinha, mano Então eu vou só jogar uma água e rapar, né E é isso Vou fazer um time left aí Pro vídeo ficar da hora Tipo um vlogzinho E é isso Vamos lá Bom, rapaziada Acabei de terminar de lavar a área, mano E já se passou os 15 minutos, mano Certinho Passou 16 minutos Foi o tempo exato de eu lavar a área E agora, mano Vamos para a quarta mão O nosso slide Que eu tô apaixonada, rapaziada Vamos lá, rapaziada Para a quarta mão, mano Ó Nossa, mas tá ventando demais, velho E aí a tinta não pega no slide Ela voa todinha Mano Olha isso, rapaziada Mano, tá ficando muito show Nossa, tá voando tudo Nossa, rapaziada Tá voando tudo em mim Porque O vento tá pra ali, entendeu E aí, tá voando tudo Eu sei que eu tô todo pintado já aqui Eu tô mais prateado que o slide Mano Tá aqui Eu acho que tá bom, né, mano Essa Essa quarta mão aqui Eu tô passando bastante Porque depois eu vou dar só a quinta, mano E é tchau, rapaziada Olha a cor desse slide, mano Isso não tá top demais, mano Apaixonada, velho Então, mano Vamos esperar mais 15 minutos E vamos para a última mão E para a montagem dela, mano Bom, rapaziada E vai ser mais 15 minutos, mano Então Mais trabalho Se vocês quiserem, rapaziada Eu quero gravar um vídeo Mostrando a minha rotina, entendeu Tipo, desde quando eu acordo Até a hora que eu vou dormir O que que eu faço Café da manhã As horas que eu estudo As horas que eu gravo vídeo Edito Essas coisas todas, mano Se vocês quiserem, né, mano Se vocês não quiserem Eu não trago Então comente aí Se vocês querem Um vlog do meu dia Inteiro Que no caso vai ficar uns 15 minutos, né Mas é isso, mano Vou jogar o lixo fora Ai, então O negócio me oi Vou jogar o lixo fora Daqui uns 15 minutinhos Eu volto com vocês Mano Acabei de jogar o lixo fora Cansei pra caramba E agora, mano Vamos para a quinta E última mão, rapaziada Cadê minha chinela? Tá aqui Vamos lá Já passou um tempinho Desde quando eu passei a quarta Vamos pra quinta mão Eu vou mostrar pra vocês Então Eu vou montar a arma E vou fazer um videoclipe, mano Porque Vai ficar top Eu acho que vai ficar Pelo menos, né, mano Olha como é que tá aí Bem prata Bem style Tá muito da hora, mano E é isso Vamos para a quinta E última camada Quinta camada Bora lá Passar bastante Porque é a quinta E última camada Olha, eu nem tô filmando direito Olha Mano Quinta e última camada Deu uma escorrida Em alguns pontos aí Mas eu acho que vai ficar da hora Tá aí E é isso, rapaziada Vamos esperar mais um tempo aí Agora eu vou esperar uma hora Tá? Vai demorar agora O medo é meu dedo aqui Vou esperar mais uma hora Porque aí sim Eu vou poder tirar ela daqui E parafusar, mano Então, rapaziada É isso Daqui uma hora Eu volto pra vocês Montando com o resultado E com o videoclipe Até lá Bom, gente Voltei, mano Já é outro dia Eu já tô com outra camisa Acabei de acordar, mano E eu disse pra vocês Que em uma hora Eu voltava Mas eu falei assim Não, cara Eu vou esperar 24 horas Porque aí assim A tinta não tem risco De melar e nem nada Porque, tipo Eu esperei uma hora Eu fui triscar Ainda tava, tipo Deixando uma marquinha de dedo Então eu passei a sexta mão E deixei um dia, rapaziada Mano Tá muito linda Tá aqui Eu vou mostrar pra vocês Só que eu não vou mostrar na arma Eu vou botar na arma E aí sim Eu vou fazer um videoclipzinho E mostrar pra vocês, mano Então Esse é o novo slide da minha arma, mano Em 3, 2, 1 Mano do céu, rapaziada Olha isso aqui, mano Chega tá, olha Chega tá reluzindo, mano Ontem Quando eu peguei Mais ou menos Tava um sol quente, mano Eu botava assim Não tem aquele brilho Que faz na parede, mano Tá muito brilhante, rapaziada Olha isso, ó Mano Funcionou perfeitamente Ficou muito bonitinha Bem pintada, ó Não tem nenhuma falha Nenhum arranhão Nem nada Olha o biquinho aqui, mano Muito top Muito top mesmo Agora, rapaziada Chegou o grande momento De botar na iSoft E ver como realmente ficou, mano Então eu vou botar aqui na iSoft Vou voltar com vocês Com o videoclip insano Da minha nova iSoft Com slide prata, mano Então é isso 3, 2, 1 Essa é a minha nova iSoft Olha como ficou essa iSoft, mano É praticamente minha nova iSoft Eu vou chamar de minha nova iSoft Porque, mano, olha que linda Olha que perfeição, velho Olha Não tem uma falha Uma manchinha Ah, tá Tem um problema Tá vendo aqui, ó Essa partezinha que tá arranhada Quando a gente engatilha Ela entra pra dentro Dessa parte preta E arranha mesmo Por isso que eu decidi pintar Porque tava arranhando a outra Mas isso aqui é só um detalhe, mano Olha como ficou linda, rapaziada Olha isso, mano Deu um tchan bem maior Olha iSoft, mano Eu não esperava que ia ficar bonita desse jeito Olha esse lindo, mano Muito linda Muito linda mesmo Nossa Tipo, supriu todas as minhas expectativas, mano Muito linda E agora eu vou fazer um teste de tiro Pra ver se ela tá funcionando, né E é isso, mano Se você gostou da nova cor da iSoft, mano Já deixa seu like Olha isso aqui, rapaziada Olha isso, mano Que coisa linda, mano Vamos pra um teste de tiro aqui agora Bom, rapaziada Carregador eu já tinha deixado com uma muniçãozinha aqui, ó Tá aqui Mano, olha que iSoft linda, rapaziada Olha isso, mano Ó Tá louco Vamos me engatilhar Mano, tipo Eu tô com sérios medos Da tinta começar a sair, rapaziada Tipo Eu não boto fé nessa tinta, sabe, ó Tipo Meu dedo fica meio marcado Quando eu puxo aqui, mano Eu acho que essa tinta vai sair, velho Mas vamos lá, né Mas eu acho que ela vai sair, mano Conforme eu vou mexendo, ela vai sair Mas bora lá, mano Tiro em Três Dois Cara, e furou Dois Cara, e furou Cara, e... Meu Deus do céu Você quer uma marcaria do meu irmão Ah, não, velho Olha isso Olha isso aí Curou É, agora eu tô lascado, viu Tô lascado Mas, mano Esse foi o vídeo de hoje, tá Minha nova iSoft Tá pra tona Mas, mano Tipo Eu não boto com fé Que essa tinta vai segurar As puxadas Tá ligado Eu não boto fé, não Eu vou deixar ela no sol ali Pra ver se a tinta Seca mais um pouco Mas eu não botei fé, rapaziada Tipo, ficou bonita Mas eu acho que essa tinta não vai segurar, não Porque eu boto meu dedo Fica marcado, assim Tem tipo a digital, assim Igual aconteceu no guidão, mano Eu acho que não vai segurar, não Rapaziada Mas, mano Esse foi o vídeo de hoje Nova iSoft Bonitona Olha isso Prata zona Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos Rumo a 500 inscritos Mano Deixa o seu like aí Que é muito importante O YouTube Entender que você gosta do meu canal Do meu conteúdo Vai enfiar os vídeos até você E é isso, mano Tamo junto É nóis Valeu Ah, comenta ideias Pra fazer com iSoft Aí Eu vou fazer um vídeo daqui a pouco Atirando em coisas aleatórias com ela Mas comenta ideias também Se vocês querem que eu mude a cor Não sei Então, mano Esse foi o vídeo de hoje E é nóis Valeu Falou Tchau